Beleza? Todas essas coisas hoje... Eu vou confessar a verdade, velho. Eu já gravei esse vídeo, achei que ficou mó bacana, mas por uma falha minha, eu deixei a camerazinha fechada e não saiu áudio. Mas vamos lá, porque a gente não vai perder a empolgação, porque o assunto é super legal e falhas acontecem, né, meu? M's acontecem nas melhores famílias, né? Nas menos preparadas com uma tendência maior. Meia luz, faltou só umas velas, talvez, para deixar o clima mais bacana. Uma garrafa de vinho, taças. A lua que não apareceu, porque hoje está nublado, também não tem estrelas, mas a edição corrige isso daí, confio neles. Para falar dela, a nossa diva maior, aquela que nos ensinou a amar, amar na sua plenitude, nos ensinou o que é o amor. Eu estou falando dela, a Rita Lee, e tenho que aqui abrir um parênteses e dizer que eu não invejo, eu desejo, do fundo do coração, um dia viver sem ser piegas, já sendo um amor estilo Rita Lee e Roberto de Carvalho. Preste atenção nisso, cara. Um amor estilo Rita Lee e Roberto de Carvalho. Eu indico a todo mundo. Talvez tenha algumas pequenas contraindicações, mas o que não tem contraindicação na vida? E nós fizemos hoje até pauta o programa, cara. A coisa está ficando profissional, estou ficando animado. Para falar, como eu estava dizendo, que Rita Lee nos ensinou o amor na sua plenitude. Rita Lee nos ensinou que amor é sexo, e sexo é amor. Amor e sexo? Letra dela com o nosso querido Arnaldo Jabor, que diz assim, por isso da pauta, Sexo é imaginação, fantasia. Amor é bossa nova. Sexo é carnaval. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Gostou? Mas não para por aí, porque tem mania de você, que a Rita diz assim, ó. Meu bem, você me dá água na boca. Me saliva quando eu ouço esse verso. Vestindo fantasia, tirando a roupa. A gente faz amor por telepatia. Olha que negócio genial. No chão, no mar, na lua, na melodia. E, cara, uma das músicas prediletas da Rita, é difícil você eleger uma música. Eu gosto muito de música, então para mim é difícil fazer uma lista. Acho injustiça com as outras. Mas lança perfume, cara. Que tem essa parte que diz, Pense nisso aí. Me dê o prazer de ter prazer contigo. Me deixa de quatro no ato. Casais, né, a parada gay, do orgulho gay, Foi há alguns dias. É uma coisa para se pensar, né? Sem preconceito nenhum. Sem ideologia ou bandeira nenhuma, mas... Ver uma pessoa de quatro no ato... Não sei, talvez a gente seja censurado. Mas, meu amigo, fiquem com o Rita. Porque a Rita vai explicar muito melhor do que eu aqui, tentando falar. Ouçam, façam amor, amem, façam sexo. Olha o som de ritoria. Me faz de gato e sapato. Me deixa de quatro no ato. Me acha de amor. Até o próximo.